E salve, que salve família, tá começando o meu, o seu, o nosso querido, o nosso querido React Mobile, sim família, hoje tá daquele jeitão, vocês não podem perder o React Mobile De hoje que eu já vou dizer qual é, tá certo? Mas se você tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Dodô Diplomato, o seu diplomata musical Sou DJ e produtor musical da cena pernambucana E eu trago sempre nesse programa aqui, novidades do mundo, principalmente da música E principalmente do mundo da música baiana, que é o vídeo de hoje também, tá certo? Hoje família, a gente vai conferir como é que foi aí o final de semana de shows aí Do polêmico, sim, polêmico que tá indo e voltando, tá sempre se tornando pauta aqui No nosso Diplo News, no nosso React Mobile, no nosso canal, ele tá sempre na presença, né? Tô todo mundo acompanhando aí a nova jornada do polêmico, nas cinco produções Os shows, que pra falar a verdade, tá sendo bom, mano Conseguiu aumentar gigantescamente aí o hype do polêmico, essa questão depois da treta, né família? E falando de treta, rolou até uma indiretinha aí, hein mano? Quem tá ligado e quem vai ficar ligado, aí vai assistir do início até o fim, vai ver Rolou uma certa indireta aí, tá certo? Uma brincadeira assim Minha participação é sem conto e tal, não sei o que Quem tá ligado, tá ligado Só tem até um vídeo prévia, pra galera ficar ligada aí nos shorts, tá? Mas confira tudo, tudo, tudo nesse vídeo, do início até o fim, tá certo? Pra ficar ultra antenado, tá certo? Mas antes eu tenho que pedir pra você, se você tá aqui, tá vendo esse botão vermelho Mano, você tá perdendo tempo, você tá assistindo sem ser diplomático Tem que se tornar diplomático ou diplomática agora nesse momento Clica nesse botão pra se tornar um diplomático ou diplomática Se tu gostar do vídeo, tu vai deixar o teu like, teu joinha aqui embaixo, ó Tem um joinha assim, você vai clicar nele, tá? E por fim, não menos importante, você vai deixar o seu comentário, sua opinião Pra eu saber o que é que você acha e a gente interagir daquele jeito e daquela forma Antes de passar o vídeo, recado Família, lancei música nova, Tiuca Desobediente, o brega funk, eletrizante Dodô Diplomata e MC Brás, tá no ar daquele jeito e daquela forma Confere nos diversos canais no YouTube, só basta botar Dodô Diplomata e MC Brás Que vai aparecer Tiuca Desobediente, tá certo? Se inscrevam nos canais e outros conteúdos que eu tô lançando, vários conteúdos nos outros canais, tá? Tô começando um canal agora de pagodão, só com os lançamentos do pagodão Se chama Pagodão Diplomático, você vai conferir, tá? Vai se inscrever, Pagodão Diplomático, tô lançando lá Os amigos aí que tão na caminhada, que não tem muita oportunidade e quiser mandar seus trabalhos Entre em contato aqui nos comentários, no WhatsApp, no Instagram, arroba Dodô Diplomata, tá certo? E tô lançando esse canal Tem o canal do Diplovlog, sim família, tô lançando lá vídeos dos bastidores dos shows, os rolezes que eu vou Então, tudo mais Diplovlog, tô lançando vários conteúdos lá, se inscreve lá também E por último, não menos importante, pra lançar o vídeo Diplobits Galera que é compositor, MC, de brega funk, tô lançando vários beats lá Base de uso livre justamente pra vocês ficarem outro antenados E poderem soltar seus trabalhos no YouTube Ajudar nas composições e tudo mais, tá certo família? Recado dado, eu já desejo que você fique com Deus, ó Grande beijo, um forte abraço A gente vai assistir, a gente vai se ver com certeza no próximo vídeo Assistam o vídeo, esse vídeo, até o final, tá bom? Tchau! 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 o parque de manhã que fica com a minha senhora só eu não vim do validade Saúde, 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 saúde Música 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 Música